DDD 33 9911 1443 em Chutelão. Oi Nico, boa tarde pra vocês, sua equipe, que vocês tenham uma tarde abençoada, amém. Nico, dia 23, foi aniversário do meu sobrinho Sebastião, olha o Sebastião aí ó, manda um beijo pra ele, pra o bairro São Cristóvão, é a Daniela. Um beijo pro Sebastião, um beijo pra todos aí no São Cristóvão, viva o Sebastião, ele tá de boa ali né, é. É, boa tarde Nico, olha o Fabrício aí ó, e a todos do BG, manda um abraço pra Nanuque, bairro Vila Nova, que Deus ilumine a nossa semana por aqui. Tá tudo muito calor, tá fervendo mesmo né, tá quente menino, tá doido lá em Nanuque também aí ó. Boa tarde Nico, sou a Claudineia, e esse é o meu esposo Fábio, torcedor do São Paulo. Oh, até que enfim campeão da Copa do Brasil hein, campeão, manda um abraço pra ele, você sonota mil, ela diz, amor, te amo. Aí o Fábio, ó, você é flamenguista? Que que você veio trabalhar hoje, cara? Pra tá com a cabeça inchada. É, Sampaoli, lapandemia, lapandemia, que ele é treinador rapaz? Treinador de que? Que deixa Gabigol no banco? Poxa, tem gol do Gabigol rapaz? Deixou no banco, perdeu pro time do Dorival, pro time do meu amigo Fábio aqui ó. Parabéns Fábio, você vai rodar o hino aí Gabigol depois no esporte? Deve ser que vai, hã? Tem que rodar sim. Hã? Próxima. Boa tarde Nico, olha eu lá ó, quando eu faço que é apestando daquele jeito ali, é trem esquisito, olha lá ó, a carreta de milho que tomou. Olha lá, olha lá como é que eu faço ó, na hora. É, eu não gosto que carreta de milho tomba não, olha lá. Boa tarde Nico, estamos ligadinhos na TV. Eu e minha mãe Irani Maria. Nico, oi. Manda um abraço pra minha mãe, nós somos teus fãs. O melhor apresentador do Brasil, ziu, ziu, de comédios felizes. Chamou com nome e sobrenome. É, sou idiota, sou idiota. O Gabigol de vez em quando roda lá. Este é de comédios felizes. Esse sim é nota mil, Rogério Silva, do bairro Granduquesa. Valeu Rogério. Rogério é o... Praticamente sósia do nosso diretor de jornalismo. Se o Rogério te der alguma ordem na rua, você pode obedecer. Vai que é o Júnior. Vai que é o Júnior. Próxima. Boa tarde Nico. Esta é a Dona Hilda. Ela tem 86 anos. Ela adora o seu programa e não perde um dia. Manda um abraço pra ela e pra mim. Somos do bairro Altunópolis. Meu nome é Arlete. Um abração pra vocês. Vocês são muito especiais pra nós. Um beijo pra você Arlete. E um beijo pra Dona Hilda. Dona Hilda tem bom gosto, hein. Olha lá, me adora. Também falando em Dona Hilda, né. Falando em pessoas de mais idade. Eu vou mandar um beijo pra uma família daqui a pouco lá no Conjunto C. É. Eu tô devendo um abraço pra vocês aí. Fui com meu irmão. Meu irmão me perguntou ontem. Manda um abraço, pessoal. Calma que eu vou mandar. Tem hora certa. Próxima. Boa tarde Nico. Manda os parabéns pra mulher da minha vida. Minha esposa, Dona Marta. Só o Milton de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Se possível, diz ele. Canta os parabéns pra essa mulher especial da vida. Claro que é possível. Vamos lá. Parabéns a você. Essa data que... Minha companheira há 35 anos. Mãe, esposa. Ela é tudo de bom em nossa família. Entre parênteses. Só o fato de me aturar já merece um Oscar. Ah! Eu vejo... Eu vejo... Na cabeça dela... Diademas. Quando chegar no céu. Diademas. Pedras preciosas. E Deus vai falar assim. E por que eu mereci isso, senhor? Não, você vai ter super suportado aquele sujeito. Olha lá. É o Milton. O Milton não é brinquedo, não, menino. Alô, Milton. Sou seu fã, hein? Próxima. Boa tarde, Nico. Eu e meu esposo somos telespectadores assíduos do seu programa, que é nota mil. E o nome dela é como? Iracema. Nome da minha mamãe. Respeita todo Iracema que tem no mundo, rapaz. É. O nome da minha sogra também sabia. Só que minha sogra já morreu. Só tem minha mamãe agora. Hã? Minha sogra morreu tem muito tempo, rapaz. Quem é a avó do Felipe? A minha mãe? Sai fora, rapaz. Esse rapaz acha que é parente meu. Que Deus continue te abençoando sempre. Olha a foto do meu aniversário de 70 anos. Foi no dia 20 de setembro. Um abraço para toda a sua equipe. Sou do Veneza 2. E Patinga. Iracema está na área. É, Iracema. Suave na nave o tema dela aqui, olha lá. É. E você respeita, você respeita ela, hein? Você respeita ela. Olha aqui a zela que eles compraram. A zela que é a zela que é normal lá. Eu falo isso aqui, eu oriento. A audiência não obedece. Ô, Iracema, um beijo no seu coração, viu? Tamo junto. Nome da minha mamãe. Ó, um beijo especial para a dona Orádia. Para o Geraldo Magal. Alô, Geraldo! Família da Valéria Alves. Um beijo para vocês, para a Melri. Tomei um cafezinho gostoso lá. Tem uns três sábados já. Tô devendo um abraço. Só hoje que eu paguei. Mas eu paguei! Beijo, dona Orádia. Ô, Geraldo! Prepara o churrasco que eu tô chegando.